Olá Curiosos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Mais Curiosidades. Só os melhores já deixam like no início do vídeo. Se tem algo que todos temos certeza sobre a vida, é a morte. Mas existem pessoas que por algum motivo forjam suas mortes para recomeçarem suas vidas de outras maneiras. E dentre essas pessoas estão alguns famosos. No vídeo de hoje você vai conferir pessoas famosas que podem ter forjado a própria morte. Andy Kaufman. Ele foi um dos comediantes mais bizarros e engraçados, realizando diversas imitações e várias façanhas, que deixava seu público impressionado. Ao longo de sua carreira, se tornou uma pessoa muito famosa e popular. Em 1984, ele teria forjado a sua própria morte para fugir dos holofotes. Até mesmo o irmão de Andy não acredita que o humorista teria realmente morrido de um câncer raro aos 35 anos de idade. O irmão do comediante conta que ao revirar os objetos do irmão, encontrou um ensaio de sua morte. Elvis Presley. O cantor Elvis Presley foi quem deu fama ao papo de não morreu. Ele que foi consagrado, o rei do rock, teria forjado sua morte em 1977, para escapar da pressão da fama. O que torna sua morte especulativa seria o motivo de o corpo de Elvis estar suando dentro do caixão durante o funeral. Outro motivo também seria de que ninguém nunca teve acesso a sua autópsia. Outro fato é que o rei do rock continua tão lucrativo quanto estava vivo, faturando muito dinheiro com a venda de discos, licenciamento de música e direito de imagem. Enquanto era comemorado os 82 anos de Elvis, fãs afirmam que o homem grisalho e de barba branca que estava no local era Elvis Presley. Abraham Lincoln. Abraham teria sido um dos presidentes mais amados dos Estados Unidos, mas ele não conseguiu agradar a todos. E logo após a derrota na Guerra Civil, muitos desejavam sua morte. Até mesmo o presidente disse que havia sonhado por três noites seguidas com sua morte, afirmando que seria assassinado no Teatro Ford. Dias mais tardes, durante a apresentação de uma peça no Teatro Ford, Lincoln foi assassinado com um tiro na cabeça. Seu guarda-costas conta que naquela noite, ele se despediu de forma diferente. Ao invés de dizer boa noite, como de costume, ele se despediu dizendo adeus. Então ele poderia ter forjado sua morte. Até porque ninguém vai querer matar alguém que está morto. Princesa Diana. Após a separação com o príncipe Charles e todos os escândalos que envolviam os dois, a princesa passou a ser diariamente perseguida por paparazzis. E em uma dessas perseguições, acabou sofrendo um acidente de automóvel. O carro que a princesa estava se chocou contra uma pilastra, levando à morte o motorista e um amigo que estava com ela. Diana ainda foi socorrida, mas morreu no hospital. Mas muitas pessoas não acreditam que a princesa realmente morreu. E afirmam que ela e o companheiro bilionário que estava com ela forjaram a morte para fugir dos holofotes. Michael Jackson. Muitos ainda acreditam que o rei do pop está vivo, levando a uma vida normal e bem longe da fama. Já outras pessoas afirmam terem filmado Michael em um shopping na Europa. O rei do pop morreu em sua casa de uma parada cardíaca. Mas existem diversas teorias da veracidade dessas informações. Algumas dessas teorias nos levam a acreditar que o rei do pop realmente forjou sua morte. E por isso nenhum médico teria assinado seu óbito. Também especulam que Michael Jackson, ao chegar ao hospital, desceu da ambulância e caminhou para dentro. Deixando assim uma grande dúvida sobre sua morte. E aí curioso, será que alguma dessas teorias faz algum sentido? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, não se esqueça de curtir o vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho